A realidade é essa A ela vai Tô bebendo além da conta Só queria ela comigo Ela chega e eu me encontro Ela sai e eu tô perdido Meus amigos me criticam Larga esse desatino Mas diante do amor Gigante cai e vira menino Ela pensa que é uma deus Uma princesa e que pode Fazer o que quiser de mim O pior é que ela pode sim O pior é que ela pode sim Ela pensa que é uma deus Uma princesa e que pode Fazer o que quiser de mim O pior é que ela pode sim O pior é que ela pode sim A realidade é essa Ela grunda no meu pensamento E não sai Vou pro norte e vou pro sul Se eu for pra lua ela vai Tô bebendo além da conta Só queria ela comigo Ela chega e eu me encontro Ela sai e eu tô perdido Meus amigos me criticam Larga esse desatino Mas diante do amor Mas diante do amor Fazer o que quiser de mim Fazer o que quiser de mim O pior é que ela pode sim O pior é que ela pode sim O pior é que ela pode sim Até a próxima Legenda por Sônia Ruberti